Você sabia que nós já tivemos corrida de Fórmula 1 em Brasília e com vitória brasileira? E nós vamos contar essa história. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica do Botequim. Nos anos 70, o Brasil vivia sob o regime militar e também o chamado milagre econômico. E um novo autódromo foi construído na capital federal para sediar eventos automobilísticos. E nada melhor para inaugurar um autódromo do que receber uma corrida de Fórmula 1. Mesmo que fosse uma corrida não oficial. Era uma corrida fora do campeonato, coisa que era muito comum na Fórmula 1 desde o seu início nos anos 50 até meados dos anos 70. E foi disputada no dia 3 de fevereiro de 1974. Uma semana após o GP do Brasil oficial disputado no autódromo de Interlagos e vencido por Emerson Fittipaldi. As equipes já estavam no Brasil, equipes e pilotos, e já saíram de São Paulo e foram para Brasília disputar o grande prêmio Emílio Médici. Emílio Médici que era o presidente do Brasil. E ainda bem que essa moda de colocar o nome do presidente nas corridas não pegou. Imagina a gente ter aí GP Fernando Collor, GP Lula e nem vamos ter GP Jair Bolsonaro. E nem todas as equipes ficaram para a corrida. Por exemplo, a Ferrari e a Lotus foram embora, voltaram para a Europa e não disputaram a corrida em Brasília. 12 carros apenas alinharam no grid e com o pole position de Carlos Reutemann da Brabham e Emerson Fittipaldi da McLaren ao seu lado. A corrida foi marcada para as 11h30 da manhã do domingo e começou pontualmente com Carlos Reutemann se mantendo na frente na largada. E Emerson Fittipaldi acabou fazendo a ultrapassagem sobre o argentino na sexta volta após o Reutemann cometer um pequeno erro. E aí a galera foi ao delírio também com a vitória de Fittipaldi que levou aí o seu carro até o final na ponta e não foi ultrapassado por ninguém. Emerson Fittipaldi, McLaren número 5, fez o segundo melhor tempo de classificação. Largou em segundo lugar, mas sempre mantendo a corrida sob controle. Na quinta volta, foi para a dianteira e não tomou mais conhecimento da corrida. Em segundo lugar, ficou o Jody Schechter da Tyrrell e em terceiro, Arturio Merzario da Williams. O Emerson Fittipaldi, depois da vitória, ele atravessou aí uma passarela que tinha, que passava por cima da pista e ia até a tribuna ali onde estava o presidente Médici que lhe entregou um troféu, um grande troféu aí de vencedor da corrida. Uma curiosidade dessa corrida é que um jovem ali de Brasília, querendo ganhar um dinheiro extra e também conhecer esse mundo da Fórmula 1 mais de perto, conseguiu aí um emprego, um bico ali para trabalhar nos boxes da Brabham. Esse jovem era Nelson Piquet, que sete anos depois conquistaria o seu primeiro título na Fórmula 1 pela equipe Brabham, derrotando o Carlos Reutemann, que era piloto da Brabham em 74. E o Reutemann, que inclusive declarou mais tarde que perdeu o campeonato para aquele garoto que um dia limpou as rodas de seu carro. E o Nelson Piquet, que inclusive hoje dá nome ao Autódromo de Brasília, autódromo esse que não recebe nenhum evento automobilístico desde 2014, quando ele foi fechado para reformas. Essas reformas nunca aconteceram. Hoje em dia, esse autódromo serve de abrigo para moradores de rua e recentemente ele foi aberto para os praticantes do ciclismo poderem treinar. Mas corrida de verdade não temos há muito tempo e até agora não temos nenhuma previsão de quando este autódromo vai receber corridas de carro novamente. Esperamos aí que seja num futuro próximo, que possa receber Stock Car, Porsche Cup, Copa HB20 ou qualquer outra categoria. E esse foi a corrida de Fórmula 1 em Brasília, contada aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gostou dessa história, deixe seu like aqui também, que é muito importante para a gente. E se você gosta bastante do nosso canal, torne-se um apoiador e ajude o Botequim GP a continuar com esse trabalho. Também convido vocês a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo. E é isso aí, muito obrigado, grande abraço, até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho